Olá meus amigos, boa tarde! Este é o meu, é o seu canal Coisa do Sertão Vlog Estamos aqui pessoal acompanhando os trabalhos aqui da ponte, da perimetral Ali vocês estão vendo, a minha frente já está dois guindastes ali Pegando aquelas bases ali, colocando em cima da ponte Aqui em cima das colunas da ponte, aqui da perimetral E nós vamos subir ali em cima da ponte do trem E vamos filmar lá de cima para vocês, viu? Peço a vocês que curtam, deixem aquele like, deixem aquele comentário Quem não for inscrito, se inscreva no canal É de graça, não custa nada Vamos dar uma força aí pessoal Mandar um alô para Francisco Honorato lá em Curitiba Geraldo Santo lá em Manaus Gilberto Nobre, que também lá em Manaus João Sá, lá em São Paulo Meu amigo Lucas Santos, lá em São Paulo Meu amigo Caio, lá em Mato Grosso Também nos acompanhando Manuel Ferreira, lá em Saluá, Pernambuco, do canal Coisa do Nordeste Pernambucano Francisco Eliseu, o Gago da Roça Canal Dinâmica em Focos E canal FHM Reciclagem É isso aí galera, vamos que vamos Acompanhar, vamos deixar o like aí pessoal É isso aí pessoal Do canal Coisa do Sertão Estamos aqui acompanhando Aqui a obra da Perimetral Mostrando aqui o andamento Os guindastes chegou Estive aqui ontem Hoje já fiz uma live aqui ao vivo E aí está gente, os guindastes aí Trabalhando Já foi colocado ali Três bases, já tem uma ali sendo preparada Para ser colocada A quarta A quarta base ali Para ser colocada em cima da ponte E nós estamos aqui Em cima da ponta do trem Só o canal Coisa do Sertão Tem essa coragem de subir aqui Fazer Esse vídeo aqui para vocês Ali está o guindaste Que pega As bases Coloca em cima da Aqui do reboque Dessas carretas A carreta trai até aqui Onde está esse outro guindaste E aqui o guindaste faz É a função de levantar E jogar em cima ali Já está A marca da exclusividade aqui do canal Coisa do Sertão Vlog Vamos deixar o like aí Vamos acompanhar meus amigos Quem não for inscrito Se inscreva no canal É de graça Vamos dar uma força aqui Para o nosso canal O sol está quente Mas nós estamos aqui Acompanhando aqui Para vocês Essa obra que é De suma importância Para a nossa cidade Muito esperado É muito esperado Esse momento aqui De ver essa obra concluída E o prefeito da cidade de Sousa Disse que vai concluir ainda Este ano O prefeito de Sousa Disse que vai entregar Essa obra ainda este ano Rapaz é peso É peso meu amigo E é isso aí galera Vamos que vamos Tudo preparado Tudo pronto Logo logo Vai estar tudo pronto aqui Para dar início Aos trabalhos de fazer Bater A nivelação da ponta E os trabalhos E é isso aí galera Vamos que vamos Acompanhando aqui No canal Exclusivamente Muita gente Vindo acompanhar Essa obra Muita gente Aqui embaixo Aqui Acompanhando E ali está A Catrefilha Trabalhando ali Parrendo a terraplanagem E é isso aí pessoal Canal Coisa do Sertão Vlog Diretamente aqui Da Perimetral Aqui em Sousa No Sertão da Paraíba Porra Deixa eu ver Deixe seu like Deixe seu comentário Compartilhe com os amigos Com a família E quem não for inscrito Se inscreva no canal Coisa do Sertão Vlog Diretamente de Sousa No Sertão da Paraíba Para o Brasil E para o mundo Acompanhando aqui Acompanhando O andamento Da obra da Perimetral Os guindastes Chegou Estão colocando Já ali As bases Em cima das colunas E é isso aí O canal Canal Coisa do Sertão Vlog Acompanhando aqui Para vocês Viu? Muita gente aqui Acompanhando a obra Muita gente acompanhando É... Para nós É uma novidade Né? Uma novidade Nunca tivemos aqui Uma obra De... De grande Revelância Né? Aqui na nossa cidade E hoje está aqui Essa obra Esperada por todos Os souzenses Estamos aqui Na marca da exclusividade Coisa do Sertão Vlog O canal que mais cresce No Sertão da Paraíba Transmitindo Direto de Sousa Para o Brasil E para o mundo Vamos que vamos galera Deixar seu like Deixar seu comentário E compartilhar com os amigos Muita gente acompanhando Prestigiando esse momento É isso aí galera Olha o céu Como é que está Inclusive ontem pessoal O tempo estava bonito E passou uma chuvinha Uma lebrinazinha Viu? O tempo estava bonito E passou uma lebrinazinha Ontem aqui Viu? Tempo bonito De chuva E está O tempo está carregado Embaixo Nada para Deus É impossível Tudo para Deus É possível Se ele quiser que chove Chove E é isso aí Estamos juntos E misturados Não sei o que foi Que houve A carreta está ali Desceu ali para baixo E estamos aqui Juntos e misturados Mandar um alô Para meu amigo Do canal Nordestino Sonhador Nosso amigo Ailton Dias Mandar um alô Também para o canal Erialdo Zidoro Lá em São Paulo Mandar um alô Para o canal Dinâmica em Focos Mandar um alô Para o canal Riqueza do Sertão Lá em Pentecoste No Ceará E é isso aí Vamos que vamos Galera É isso aí pessoal Estamos aqui Em cima da ponta Aqui gente Fica É O rio do peixe O rio passa aqui Por baixo O rio está seco E é isso aí gente Vamos que vamos Muita gente Acompanhando aqui Já tem que se enrolar Aqui Acompanhando aqui Canal Coisa do Sertão Vlog Acompanhando aqui É o Mandamento das obras Da perimetral Estamos aqui Sobre a ponte Onde vai passar A perimetral Ali pessoal É isso aí galera Estamos juntos Misturados Vou encerrar o vídeo Por aqui gente O sol está pegando fogo O calor está grande E voltaremos A qualquer momento Com outro vídeo Valeu pessoal Vamos deixar o like Deixar aquele comentário E compartilhar Viu Aqui diretamente Da perimetral Em Sousa No sertão da Paraíba Para o Brasil E para o mundo Valeu galera Espera É isso aí galera Não sei o que houve aqui Não sei o que houve aqui Sei que a carreta Está aqui Dando ré Com essa base Segundo aqui Os amigos falaram Que uma base Dessa pesa 20 toneladas Viu Essas bases Que estão sendo colocadas Já foram colocadas Três ali Não deu para nós Acompanhar Acompanhar no momento Acompanhar no momento aqui Porque tive que sair Para resolver um problema Mas estamos aqui E vou ter que sair de novo Viu Porque Tem minhas coisas Para resolver E a gente não pode Deixar os compromissos Não é isso galera Agradeço a todos aí De coração Pelo like Pelo comentário Canal Coisa do Sertão Vlog Acompanhando aqui A obra da Perimetral É isso aí pessoal Eu acho que o guincho Ali vai mudar de posição Para poder receber Para poder encaixar A outra base ali Ele vai ter que mudar De posição E É isso aí Tamo junto e misturado Viu Aqui do canal Coisa do Sertão Vlog Poderemos voltar A qualquer momento Valeu galera Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau pessoal